Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Barma Cuva, mas antes de mais nada, quem quiser ajudar o canal financeiramente temos aqui um Pix normal, pra você fazer a fazenda, ajudando o nosso canalzinho e lá em cima, aquela barrinha verde, que é outro Pix verde lá, aparece a mensagenzinha pra você ir na live lembramos, temos live, gente, todos os dias, das 10 da manhã até as 3 da tarde das 10 da manhã até as 3 da tarde, depois das 6 até umas 11 e pouquinho, beleza? Bom, lá na nossa Trovo, que é onde fazemos lives, tem uns sorteios, a cada 5 minutinhos, você ganha uma moeda com duas moedinhas, já pode comprar títulos para os sorteios, que são nas partes da noite, tá? Temos duas lives, então de manhã pode jogar, trocar ideia, acumular pontos e na live da noite, vamos ter sorteios de Warframes, se fosse você, eu viria, tem uma lojinha aonde com seus pontos, você pode retirar vários Warframes e também armas, também, show! Feito o nosso comercialzinho, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre a Brahma Brahma, Brahma curva, rapaz Bom, eu estou refazendo todas as minhas build enquanto eles têm uns mod galvanizado o pessoal tá, ah, não, mas você já postou isso há algum tempo? Não tá postando de novo, porque como veio os mods galvanizados, estamos refazendo nossas builds deixa eu tirar nossos pics também aqui, show! Seguinte, gente a minha Brahma o que eu tô fazendo, se vocês me violentam na live, eu vou pegar todas minhas armas eu fiz isso com as armas potentially, mas todas as mas as armas curva né e botaram tudo de novo para deixar aqui com 70 por cento 60 por cento tá às vezes um tão assim que eu sou para a curva que ver o treino pegar homens aqui ó tá com 20 de por cento isso aqui tá com quanto fosse 25 né ó 37 não prega aqui ó 39 37 então eu vou fazer o que vou pegar mais armas curvas e já todas nos 60 mesmo que são temos são mais ou menos também não mas já deixar todas elas que nos 60 tá beleza então vou fazer a mesma coisa com a minha minha arma uma curva show eu deixei ela com elétrico tá eu gosto de jogar com corrosivo aí vai aí você pode jogar de fogo aí você faz da maneira que você achar melhor show que vamos lá com a nossa bilhizinha bom antes de mais nada eu tô com inaros aqui e acontece quando você tem você usa o ataque da brama a explosão dela joga-se para trás então se você tiver aqui um prime surifold também não você não tem aquele empurrão para trás tá então usando também o inaros com gloom show então tá ficado de bola essa vida que já fiz já um vídeo sobre ela tá no detalhe se você copiar aqui tá com bastante resistência também não tem os direitos aqui tá os um brauzinho aqui e isso é isso meu amigo e também eu coloquei aqui ó esse hunter aqui para poder manter algum ativo tá já apanhando e vai gerando energia show lá nossas braminhas braminhas até a cycle também é preciso de uma de uma dica aqui tá eu tô com esse mole aqui ó na minha saia que também talvez já que você está aqui tá então usando um outro mod mas o pessoal falou nada usa esse mod é melhor tá então tá aqui ó tô usando uma viralzinha aqui para corruptos não tá vendo beleza não vai ter detalhe aqui eu fiz para vocês aqui vem botar corrível tá eu acabei vou deixar aqui conta lá como é e aí tá eu vou usar o corrupto aqui ó você vai colocar o seguinte pode eu vou deixar com esse mod aqui ó se quiser sem riven show que é muito bom também beleza é que eu não gosto de abrir mão do meu alcance tá então vou deixar aqui de volta mas fica bom fica bom também tá show e vamos aqui para nossa brama seguinte eu vou fazer dois vídeos vai ser um vídeo só vai ficar meio longo tem um tem uma build que seria essa aqui ó interessante aqui se dá para acreditar tá vendo que interessante ó ó olá há um atalho de precisão mas 120% de dano durante quatro segundos vou mostrar isso aqui primeiro tá e que acontece aqui ó vamos lá isso aqui aumenta melhor o meu raio de explosão beleza vital sense ó dando crítica aí é uma para critar tá gente deixa eu voltar aqui um pouquinho é uma para dano crítico show tá corrosivo aqui tá e nosso dano crítico chance crítica tá aqui ó 87% aqui se você quiser usar esse mod aqui também não porque a brama ela tem pouca munição então você precisa estar usando esse mod para converter os as munições para o dano da converte coletáveis munição em munição de armas primárias e assim vai beleza e aqui tem crítico aqui certo aqui dando crítico também aqui aumentar um pouquinho nossa área de explosão e aqui que é legal tiro múltiplo tá mas aprende tiro múltiplo e aqui o show no eu vou aceito de precisão mais 120 de chance crítica então combina geralmente com esse tipo de arcano beleza o seu eixo aqui ó para aumentar nosso dano e ponto strike e taquei aqui um tóxico como é minha arma já estava elétrica tá vendo então só pois o toque aqui ficou corrosivo show e o nosso gatinho aqui se quiser uma build para tá farmando é um cavate smith tá eu uso ele direto porque tem a chance de você pegar o item lá do código e vim com mais itens show eu vou fazer essa build aqui e depois a gente mostra a outra build para você está acompanhando aqui eu vou fazer todas as minhas builds tá gente não tem outro jeito pouquinho ânito no aço lembrando que no aço os inimigos tem level 100 mais tá vida escudo e armadura 250% tá solo aqui e vamos lá cinco minutinhos e aí eu faço a outra build e a gente testa essa aqui você vai ver se você tem que ficar te mirando para atacar tá eu particularmente eu não gosto porque você tem que apertar o mouse do lado direito segura apertado para tá dando dano mas se você tiver paciência aqui é legal para testar vamos lá eu vou apertar o direito do mouse e fazer assim entendeu ó atacar dessa maneira tá olha a nossa munição como gás tá vendo ó tá vendo então tem que fazer o que matar os inimigos perto para que os coletáveis se transformem nas munições beleza ó acho aqui eu fiquei visível caso da minha do meu mod da parazon tá vou apertar o 3 aqui ó certo aqui vem o gloom os inimigos vão ficar lento ó tá vendo ó ó tão lento ó agora eu vou fazer aqui ó vou dar um dano aqui ó deixa eu só trocar vou matar os inimigos tá apertar o 2 aqui ó agora eles vão lento ó tá e vou atacando ó o que acontece dessa maneira ó viu que show mal matei o bom do gato também gente é que acontece a gatinha aqui ela lá em cima se ela trocar ela pode trocar toda afinidade para você pode trocar também um pouco de crítico tá ó cadê nossos inimigos vai acompanhando o dano aí que o dano é forte tá aí o que eu fiz eu deixei as alzinha nossa forte hein ó só isso aqui né de novo ó como é bom você matar próximo certo quase um espetáculo só que assim aquele mod lá né se eu se eu tivesse sem aquele se eu tivesse sem aquele se eu empurrar um lá que é esse nome com esses dois da bagaça eu se eu desse um dano aqui no chão eu iria para trás tá tem um outro mod mas aí que você faz se você não tiver o mod atira de longe tá se você tiver já com um bom tempo jogando você vai ter esse daí só dá bons críticos né só que eu tenho um porém né o crito o crítico aqui você não vai matar com facilidade o acólito tá você vai ter que fazer o que tu vai precisar usar as alzinha ou uma outra arma com tinha corrosível melhor para você matar ele tá vamos lá show né olha só pode ver que minha função aqui gente ó tá de boa não tem muito esforço ok é bom como essa é uma habilidade que você mata perto você pode deixar eles aqui assim ó deixa eles aparecerem aqui perto vamos lá ver ó show né vai ficar bom eu acho que dá ficar uma hora aqui e o que que acontece quando eles batem em você tá você vai ganhando energia como é que você faz meu gostei viu gostei aí o que eu vou fazer lembrando né minha essa brama aqui vai ficar mais forte ainda eu vou pegar mais mais algumas bramas e fazer a função com os nossa fusão de valência para deixar no massa isso eu vou ligar com todas as armas tá mesmo aquelas armazinha que você fez aquela coisa ruim tem mas a gente ia fazer isso aquela dos 60 bonitinha tá lembrando gente eu faço live todos os dias tá se você quiser poder participar das lives você vai estar ganhando os pontos e tem sorteios aí a gente vai sortear um riven, sorteia riven, sorteia uns armas, warframes e também na nossa lojinha vai ter em breve PIX, faz PIX, você vai poder retirar PIX de 10 reais o que que acontece o pessoal quer comprar platina né que nem todo mundo tem o jogo é grátis né então a gente vai ter uma opção aí você tá comprando platina com os PIX que eu vou estar te mandando né aí tu vai lá no site da DEA e compra oficialmente não vai comprar de ninguém não gente compra para ajudar a empresa tá então se você comprar com 10 reais eu tava vendo lá com 10 reais já promoção máxima ali você compra 300 e poucos platina ó o Acordid vai vir aqui tá vendo ó vou descer ó pro Acordid não vale muito a pena quer ver? quer ver? ele desaparecia aqui ó ó tá vendo ó ou foi? não foi mesmo! uuuuuh rapaz morreu é eu acho que eu tava coitado da coitada, nem vai precisar usar azar ó realmente o contato é o Collider, não me deu nem pro cheiro né Collider gostou desse aqui né? porque esse aqui é assim né? você tem que mirar, beleza? e ficar sempre com o botão direito mal apertado ó, show? tá forte ó, legalzinha né? agora eu vou pra extração, deixa eu conseguir, e eu vou testar outra que você não precisa, não vai dar esses críticos vermelhos tá? mas ela vai ficar, show ó só esse mais cabistudão aqui que realmente ele é mais difícil matar como é que você faz? você pode ignorar ele e você vai matando os outros é igual quando jogava no diabrinho, não se preocupa com os bosses ali vai matando os que estão em volta e vai morrer sozinho, tá? vai morrer sozinho aqui depois você vai matando os outros ele vai sozinho morrer aí ó já vai show? gostou desse aqui né? bora, vamos pra extração aqui e agora eu vou mostrar pra vocês a outra build tá? só é ruim assim né? que tem que ficar apertando o mouse, né? aqui assim ó, e atacar entendeu? isso às vezes é um pouquinho chato é uma mecânica que eu não gosto, mas... fica a seu critério deixa eu usar o... tô jogando tanto na conta babyzinha que eu esqueço que eu tenho... que eu tenho tênue vamo lá isso foi essa primeira build tá gente? lá vamos testar a segunda que é também mais tranquilinho pra jogar né? lembrando que aqui gente ó, essência de aço, isso aqui você só consegue depois que você liberar todos os planetas show? vamos lá testar a segunda build rapaz, eu tô gravando os vídeos, sabe que horas geralmente? 6 e pouco da manhã, só pra ter ideia tá insano essas lives aí viu na trova mas tá indo bem, tá indo bem ele tá ficando numa posição muito forte lá depois eu mostro, eu explico pra vocês um pouquinho sobre porque dessa... todo tipo de... né? de empenho tem um resultado, vamo lá então aqui ó, mostramos essa primeira build ok você usa precisão lembrando gente as vezes vai ter vídeo que eu esqueci de trocar mas se por acaso tiver algum vídeo matando grineer e tô com esses mods errados é que é isso que acontece né? porque tem fatura que vai matar grineer aí tu vai pra cá aí você pode fazer viral tá? então aqui ó, tá corrosivo show de bola? tá? porque vai ferrite vamos deixar aqui agora esse aqui do nosso de facção tá aqui corrupto show e de status beleza? bom, aqui tem uma... agora como é status que eu fiz, deixei esses mods aqui, tá vendo? tóxico, tá vendo? pra dar mais status deixa eu só tirar e voltar pra você entender uma coisa aqui ó bom, aí fez um pouco diferente tá? acho que você vai tá baixinha mas nosso status tá em 63% certo? tá? então nós temos aqui ó o tóxico certo? porque é corrosivo eu joguei elétrico também aqui ó tá? depois alta voltagem porque tem chance de status precisamente chance de status aqui deixei esse aqui de dano não tem precisão então dá tiro tá nem aí aí mesma coisa tá vendo? pra aumentar a nossa amplitude o pessoal tá lá na trouva já aí nosso mod de corrupto que é lá em Anne aqui eu joguei mais um pouco de tox até poderia tirar aqui mas eu não tenho outro porque vai ficar bom tá gente? até daria pra pensar em outras coisinhas pois se põe aí gente o que você acha interessante colocado nesse lugar desse aqui? humm que eu não sei o que poderia colocar aqui assim aumentar o status talvez? ser o ratio? aumentar o dano? poderia ser também né? né? aumentaria o dano? humm esse aqui não tem nenhuma boa opção né? tira um pouco do toxico mas aumentaria um pouco do dano? o que vocês acham? eu não tinha pensado nisso né? poderia ser? né? já tá com toxina aqui mesmo né? como é o status? aumentar o dano? bom depois você faz um comentário o que você acharia qual que você usaria tem até esses aqui também ó mas aumentaria bastante o status não é interessante ó só que tira ali um pouco do dano né? vou deixar o ratio aqui eu acho que seria interessante tá? humm tem muita opção então lembra que build é uma questão de de testar gostar e vai show? e eu acho que pode ser ali pro ratio aqui deixar ele um pouco mais de dano beleza? então vamos lá vamos lá testar nossa build ah! lembrando também aqui né? antes que eu esqueça gente aqui ó já é diferente ó tá vendo ó ao matar 30% de dano durante 4 segundos show? então aqui a gente não tem que ficar mirando é só meter porrada e bomba e aqui tá um pouco diferente tá vendo ó governizado a chance de status tá vendo ó o tempo de chance de status ao matar e mais 40% de dano para cada tipo de status afetado aí que tá uma pequena sugestão uma pequena sugestão será que não valeria a pena assim ó a gente tirar o seu ratio e colocar quer ver aqui que interessante ó deixa eu ver se vai ficar se daria outro status né? eu não sei se o dano mudaria quer ver? tem um glacial aqui ó ó ó tá vendo aqui ó tudo bem ficaria diferente né? mas acho que seria porque aqui teria um glacial também né? mas não acho que não vai dar vai dar zica faz isso aqui isso aqui vai dar pra brincar aqui falou? e também não esquece de colocar esse mod aqui pra você não ficar sem munição né? porque a brama ela dá uma cirinha e acaba tudo show? vamos lá testar essa build aqui e você não precisa ficar mirando é só meter a porra de bomba vamos lá aí eu tô fazendo eu tô fazendo mais as builds gente nas lives tá? aí se você quiser dar uma passadinha aqui nas lives e acompanhar as montades dessas builds maluca venha a vontade que preguiça geralmente eu tô indo dormir 11 e pouquinho acordo umas 6 horas pra fazer as builds pra vocês refazendo as builds bom aqui o bondo aqui que eu não tenho pra mirando eu fico invisível eu vou mostrar no finalzinho aqui é para a zona o ponto que aqui é só porra de bomba rapaz se o bicho aparecer eu não vou apertar o gloom pra você ver uma coisinha quer ver ó não vou apertar o gloom tá? ó vou dar o tiro primeiro ó tá vendo? vinte tão rápido certo? ó vou apertar o 2 que é o gloom ó certo? ó criei o círculo ó e eles vão tá lento tá vendo? tá? e também me dá vida né e aqui ó mete bala tem muito que lembrando não vai dar aquele skit vermelho porque é status né? então e aí tu vai ver qual você acha mais interessante tá? não é tão ruim ficar aqui não você vê? tá no máximo ali? tá no máximo é bom que isso aqui você não tem que mirar né? é tipo ataca e atira depois você pergunta quem é tá? e o bom também ó você vai andando aqui ó tá vendendo bala não tá aí? não é? é bom que você vê que o life support tá vendo aí ó tá mantendo ali alto tá vendo ó a progressão tá legal então show né ó Eu entreguei um capsule de vida de vida para a área, ativará-lo para você mais tempo. Show, né? Você fica andando pra cá e pra lá só pra trazer os mob, ó. O buco é assim, como eu vou apanhando, apanhando nados, o que acontece? Você não pede vida, porque eu mato e ganho vida. E tem fora os mods ali também, né? E também aqui, ó. Eu tomo dano deles. Quando eles batem em mim, eles dão tiro em mim. Como eu tô usando aquele modzinho roxo, eu acabo recebendo a energia dele. Tem somente palo, ó. Ó, pá, pá, pá. Ó, como será que vai trocar? Seria bom um Riven, um Rivenzinho aqui, hein? Na Brahma, hein? Só que sabe como que é, né? Riven na Brahma é caro, né? O pessoal, tipo... Se um dia eu pegar o Riven na Brahma, né? Mas é uma arma legalzinha, ó. Show, né? Vale a pena você fazer, gente. Quem quer fazer aí uma arma dessa? Lembrando, eu só não tô sendo empurrado pra trás, se eu tirar o tiro aqui, ó. Aquele meio mod, tá? Infelizmente, aquele mod, ele só tem... De login, ou... Tem um pouco inferior. E se eu me engano, acho que é... 60%. Oh, sim. E esse aqui, eu acho que vai matar com mais facilidade o nosso... O nosso acólito. Ó, cadê um... O que aconteceu aqui, gente? Tá gritando? Porque aqui em cima, vocês vão perceber, ó. Tô vendo esse símbolo do gato aqui, ó. Minha gatinha é uma esbita, né? Então ela pode trocar tanto afinidade, quanto trocar também... Ó. Aí ela trocou o crítico. Olha como que fica depois que tu trocou, entendeu? Então ela pode dar o doble recurso. Pode dar também... É... O crítico, né? Que tá aqui, né? Tá gritando, né? Então você vê que... O negócio quando eu crito aqui junto, né? Fica insano, né? Olha. Mas é em vez quando que eu dar... Ó. Só por 30 segundos ainda, tá vendo? Pra que ele tá... E isso causa o gato. Então... O que que eu gosto desse da... No smitha? Por causa disso daqui, entendeu? Porque ela pode tá gritando crítico... É... Miando, né? Dá crítico, miando... E dá o doble de recurso... Afinidade... Ó. Uma gacera tá dando aí. Vai acabar já. Dois segundos... Acabou, na verdade. Acabou. Acabou. Acabou, tá vendo? Agora o nosso colito já vindo pra cá. Eu vou tentar matar ele só no tirinho, né? Eu tô com umas alvas... Cadê ele? Vamos lá. Tô colocando status nele. Boa aí. Vamos ver se vai. Ele não quer com a pedra dele, né? A dele aqui, ó. Ó. Foi. Foi. Ó. Ele tirou... Ele tirou a minha passiva, né? Do Gloom. Passiva não. Minha magia do Gloom, ó. Pronto, gente, ó. Tá? As duas... Eu gostei das duas versões, tá? Depois você vê aí no comentário o que você achou interessante. Sugestão de vídeo também é bem-vinda. Entendeu? O vídeo é assim. O vídeo é algo pessoal e você pode fazer o que você quer, tá? Aí igual o rapaz escreveu assim. Hein? Essa build é fraca. Rapaz. Lembra. Build é algo pessoal. Você faz a sua. Por isso que... Por isso que o divertido do Warclame é isso, entendeu? Você pode fazer do seu gosto. Entendeu? Vamos lá para a citação? E bora lá. Vamos lá. Aqui o jogo vai se divertir. Eu preciso pegar umas matemáticas dizendo... Nossa. Nossa escura que vai te falar uma coisa. Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Tem as duas builds. Aí você gosta... Usa o que você mais gostar. Tá? Pode alterar alguns mods aí se é interessante. Ou só. Eu esqueço que eu estou usando... Tanto eu estou jogando com a continha babyzinha. Que eu esqueço que eu tenho o teno, rapaz. Que aí vai rapidinho. Né? Você viu que quando o gato dá uma miada, né? A coisa ali fica... Boa, né gente? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, gente. Tá? Então mais uma vez, só para relembrar vocês aqui. Nós temos lives todos os dias. Tá? Deixa eu só puxar aqui. Puxa aqui. Temos sorteios também. Tá? Esse aqui é o comando do nosso... Então na nossa live, gente. Você pode pôr exclamação moeda. Tá? Que você vai estar vendo as moedinhas. Você vai estar ganhando aí... A cada cinco minutinhos você ganha uma moeda, tá? Deixa eu só... Colocar aqui nosso... De novo, né? Porque eu sempre esqueço de colocar isso aqui. Deixa eu tirar aqui, tá? Aqui é o comandinho da nossa live. Deixa eu só tirar aqui. E vou mostrar um pouquinho. Ah, fica aqui no finalzinho. Eu já te mostro uma outra coisa interessante. Que é com relação... Porque eu fico invisível, né? Falei, mas... Como você fica invisível, né? Seguinte, gente. Só para finalizar nossa live aqui. Aqui, ó. Aqui é da nossa Parazon. Aqui é bom. Tá vendo aqui, ó. Parazon. Aprimorar. Parazon, tá? Aprimorar. Eu uso esses mods do Parazon, tá? Aqui, ó. Tá vendo, ó. Intruder que dá oito segundos para invadir. Esse aqui tem a chance de completar automaticamente. E esse aqui me deixe invisível. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero você na Trovo. Só que ainda... Aqui embaixo tem no inscritivo, tá? Trovo.live às dez da manhã. Quer dizer, agora... Na verdade, esse vídeo já tô na live. Falou, gente. Então até daqui a pouquinho aí. Valeu. E até mais tarde. Valeu. Deixa o like no vídeo. Porque você sabe que tem um menino aí, ó. Tem um menino aí. Deixa o like. Ó. Deixa o like no vídeo. Né? Né? E tudo vai ficar muito bem. Já sabe. Deixa o like no vídeo. Né? E você vai acordar. Hum. Tá? No além. Tá? Hehehehe. Ficou até aqui, né? Deixa o like. Fala, gente. Um abraço. E até mais tarde aí. O vídeo ficou longo, mas pelo menos espero que vocês tenham gostado da explicação aí. Falou? Não é aquela explicação meia boca, mas dá pra entender. Se o cara não entender, rapaz. Igual eu fiz um vídeo e o cara falou assim. Ajde. E...